Olá, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo da Khan Academy Brasil. E, neste vídeo, vamos conversar sobre algo que eu costumo chamar de plano Plutsky, já que veio de um homem chamado Todd Plutsky. Eu acho que esse plano é muito bom, mas vamos pensar um pouco sobre as repercussões e ver se ele tem alguma chance de funcionar. É importante deixar claro aqui que muito do que veremos neste vídeo toma como base o contexto dos Estados Unidos. Então, a moeda, os bancos e o sistema de governo se referem a esse país. Para começar a conversar, é importante lembrar que, em outros vídeos, eu falei sobre uns 50 bancos, mas isso complicaria as coisas aqui. Então, em vez de 50 bancos com capital inicial de 14 bilhões de dólares, eu vou falar sobre cinco bancos, cada um com 140 bilhões de capital. O importante é que haja mais de um banco e que não sejam grandes demais para falir. Ou seja, o ideal é que seja criada uma competição. Por possuírem balanços completamente novos, esses bancos serão capazes de fazer uma alavancagem de 10 para 1. Algo meio doido, eu sei, mas não podemos esquecer que bancos como Mary Lynch, Morgan Stanley e outros desse tipo têm se alavancado a 30 ou a 40 para 1. Então, 10 para 1 é normal para um banco. Bancos como esses conseguem atrair capital. Afinal, governos estrangeiros provavelmente gostariam de emprestar para eles. E o setor privado também gostaria. Como eles são bancos comerciais, eles podem receber depósitos. Muitas pessoas vão querer colocar seu dinheiro nesses bancos, pois eles apresentam um balanço bastante transparente, que estará disponível para todos os americanos. Além disso, os empréstimos fornecidos aos bancos por cada cidadão americano comum será totalmente garantido pelo seguro FDIC, que é o equivalente ao fundo garantidor de crédito que temos aqui no Brasil. Seguros como esses são importantes e, particularmente falando, eu até gostaria que a cobertura do seguro FDIC fosse maior. Mas o fato é que, devido à estrutura e ao seguro, bancos como esses vão atrair depósitos de pessoas comuns. Afinal, elas se sentirão seguras com esses bancos. Eu falei tudo isso para dizer que esses bancos não terão problemas em serem capitalizados e realizar uma alavancagem de 10 para 1. No entanto, a pergunta a ser feita aqui é isso vai resolver o problema fundamental de manter o mercado de crédito fluindo para as pessoas a quem ele deve oferecer crédito? Eu já falei que um banco forte, como os que eu citei, não terá problemas em ter acesso a tanto crédito quanto o governo for capaz de prover. Eles também vão atrair depósitos. Eles vão atrair investimentos do setor privado e do exterior, principalmente com esses cinco anos de garantia do governo. Então, sem dúvida, ele vai conseguir colocar 10 vezes esse dinheiro de volta no sistema. Sendo assim, se você pegar coletivamente 700 bilhões de dólares, isso vai gerar 10 vezes esse valor, ou seja, 7 trilhões de dólares em novos empréstimos. Bem, esses 7 trilhões correspondem a, literalmente, metade do PIB americano. Você pode falar que isso é muita coisa, que isso pode gerar crédito demais, e isso pode levar o mercado de crédito do congelamento ao superaquecimento. Com isso, talvez você pense, 7 trilhões é liquidez demais. Por que não reduzimos esse número um pouco? Em vez de 700 bilhões de dólares, que tal 100 bilhões? Porque com 100 bilhões, se tivermos 10 bancos, poderemos injetar 10 bilhões a cada um deles. Ao injetar 100 bilhões de dólares, e caso todos eles se alavanquem, eles vão introduzir um trilhão de novos empréstimos, que poderão ser empregados na construção de fábricas e coisas reais. Já que a motivação deles não provém da possibilidade de ajudar seus amigos, nem as empresas para quem eles trabalham, as empresas que estão doando ou contribuindo com eles de alguma forma, ou prometendo empregos. Esse 1 trilhão de dólares não será usado para comprar ativos a preços maiores do que deveriam. Eles poderiam comprar ativos a preços com desconto, se os gerentes desses bancos visassem um bom retorno. Mas, provavelmente, eles vão investir em áreas da economia que eles observam um retorno positivo para o investimento. Uma pessoa, uma vez, me enviou uma nota dizendo que colocar toda essa liquidez no sistema financeiro, seja 7 ou 1 trilhão de dólares, poderia gerar uma hiperinflação. Eu acho que há muitos maus entendidos sobre a inflação. Por isso, vale a pena a gente conversar um pouquinho aqui sobre isso. Em geral, se alguém faz um investimento positivo... Por exemplo, vamos supor que eu tenha um dólar aqui e eu faça um investimento que vai gerar 1 dólar e 20 centavos. Isso, por definição, não é inflação. Eu tinha 1 dólar no mundo e eu criei 1 dólar e 20 centavos de riqueza. Então, na verdade, o bolo está maior. Eu sei que a inflação é um conceito bem abstrato, mas uma forma boa de falar sobre isso é imaginar que a gente tem um bolo de bens e serviços de um país. Vamos supor, então, que a gente tem aqui bens e serviços em um ano. Poderíamos dizer que é o PIB, ou como você quiser medir isso. Vamos dizer também que eu tenho uma outra quantidade aqui, que é o montante de dinheiro que há em um certo ano. A oferta de dinheiro é uma coisa interessante, porque não depende apenas da quantidade de notas e moedas. Ela também é uma função de quão rápida elas são transacionadas e quanta alavancagem há no sistema. Sendo assim, você pode ter toda uma economia onde tem apenas uma única nota de 1 dólar. Mas toda vez que alguém precisa de alguma coisa, elas trocam essa nota de 1 dólar. Por exemplo, se essa nota de 1 dólar for usada umas 15 trilhões de vezes ao ano, teríamos nessa economia, na verdade, 15 trilhões de dólares. Enfim, vamos dizer que essa é a quantidade de dinheiro. Se a quantidade de dinheiro crescer mais rápido que os bens e serviços, e a capacidade produtiva do país, teremos inflação. Se esse círculo cresce mais rápido do que esse, há inflação. Porém, se esse círculo crescer mais rápido do que esse aqui, teremos, então, uma deflação. A gente vai ter a mesma quantidade de moedas representando mais bens e serviços. Então, na verdade, bens e serviços ficam mais baratos. O problema de que nós estamos falando agora, essa crise de crédito, é um problema de desalavancagem, que ocorre quando o governo injeta 1 dólar nesse sistema bancário falido e, ao invés de alavancar e emprestar para outros bancos, ele guarda esse dinheiro. É bom falar aqui que, em um sistema normal, quando você empresta 1 dólar para um banco, vamos dizer aqui que seja o FED que está emprestando esse dinheiro para o banco, é assim que costuma ser injetado liquidez. Então, vamos dizer que o FED emprestou 1 dólar para o banco. Considerando que o banco só pode se alavancar em até 10 para 1, ele tem que reservar 10% do dólar, ou seja, 10 centavos. Aí, ele empresta os outros 90 centavos para alguém, para um outro banco. Esse outro banco tem que manter 10% disso, então, ele empresta 81 centavos para outra pessoa. Depois, essa outra pessoa pode emprestar até 81 centavos vezes 0,9 para alguém. Isso dá 70 e poucos centavos. Você conseguiu entender a ideia de que, em um sistema bancário normal e operante, um dólar injetado no sistema tem esse efeito multiplicador? Isso acaba criando um monte de dinheiro. É isso que as pessoas implicitamente dizem quando estão falando sobre imprimir dinheiro. Mas o que está acontecendo agora, nesse problema que estamos levantando aqui, é que quando o FED empresta 1 dólar para o banco A, o banco A está com tanto medo que ele não vai emprestar para ninguém. Ele segura esse dólar, porque agora sua prioridade não é conseguir qualquer ganho a mais sobre o dinheiro que tem. Sua prioridade principal é a sobrevivência. Sendo assim, esse dólar vai para um buraco negro. E essa é a frustração do FED. Ele continua emprestando dinheiro para o sistema, mas o dinheiro desaparece. E conforme a economia desacelera, a velocidade do dinheiro também diminui. Então, o maior problema, quando se tem uma crise de crédito e também uma recessão, é que a oferta de moeda diminui. A quantidade de bens e serviços provavelmente diminui também, mas a oferta de moeda diminui ainda mais. Então, seu maior problema é a deflação. Esse foi o maior problema durante a Grande Depressão. E esse foi o maior problema na crise do Japão. Ben Bernay que escreveu artigos sobre isso. E ele diz que sempre dá para curar deflação imprimindo dinheiro e jogando de um helicóptero. De certa forma, é isso que está sendo feito. O FED está disposto a assumir um grande risco de crédito dos bancos e a emprestar dinheiro para o sistema. O problema é que, se esse efeito multiplicador desaparece, é uma taxa mais rápida do que você joga dinheiro de um helicóptero, ainda assim teremos uma deflação. Antes, quando a alavancagem não era de apenas 10 para 1, mas era de 30 para 1 ou 40 para 1, cada dólar que era colocado no sistema se transformava em 40, que eram dados a outras pessoas para que pudessem se alavancar. Ou seja, tivemos essa imensa explosão de dinheiro. E o único motivo para não ter uma inflação nos últimos anos, pelo menos uma inflação mensurável, é que no outro lado da equação a gente tinha toda uma nova capacidade produtiva vindo da China e da Índia. Então, bens manufaturados ficaram muito mais baratos. Mas bens que não eram manufaturados, como commodities e casas, acabaram tendo uma imensa inflação. Até mesmo a mensalidade da faculdade ou saúde, coisas que dependem do trabalho dos Estados Unidos ficaram bastante caras. E isso porque houve essa gigantesca injeção de dinheiro. Há formas diferentes de mensurar moeda, mas o indicador mais amplo é o chamado M3, que o governo americano deixou de reportar oficialmente, porque havia alavancagem demais no sistema. Agora está acontecendo exatamente o contrário. A alavancagem está sumindo do sistema. Não há empréstimo entre as partes. Todos estão indo de uma alavancagem de 30 para 1 para 10 para 1. O dinheiro está desaparecendo do sistema. Há uma desaceleração. Isso está em contração, mas isso está em uma contração ainda maior. E não importa o que o Fed faça. Francamente, eu acho que esse novo resgate financeiro de 700 bilhões de dólares é o helicóptero que Ben Bernick sempre falou em usar. E sempre que você joga dinheiro de um helicóptero, a questão é onde jogar. Eles acham que eles deveriam jogar em um já falido sistema bancário. O objetivo desse vídeo é discutir essa questão. E quem sabe mostrar que talvez você devesse jogar esse dinheiro em um novo sistema bancário. Ou talvez jogar no bolso de todo mundo e ver o que acontece. Ou ainda, talvez deixar que novos bancos surjam. Enfim, era isso que eu queria conversar hoje. E eu sei que pode parecer um pouco confuso, mas eu espero que você tenha compreendido. Quero deixar aqui para você um grande abraço e dizer que te encontro na próxima.